Meus irmãos, é importante que a gente perceba isso, Deus chama a gente, para fazer parte da sua alma. Olha, ele chama o Mateus, o que Deus diz hoje? Quem era o Mateus? Antes de ser Mateus, o nome dele era Levi, o que ele fazia? O Evangelho diz que ele era publicano, o que era publicano? Um cobrador de impostos. Cobradores de impostos eram pecadores públicos, cobradores de impostos eram rodeados, porque cobravam impostos do seu próprio povo e passavam dentro de impostos para os invasores romanos. Mas ambos os satisfeitos de cobrar impostos do seu povo, cobravam a mais, por isso os cobradores de impostos enriqueciam. Cobravam a mais, passavam uma parte para os irmãos, pagavam uma parte para eles mesmos. Mas Jesus não faz a seleção de pessoas, não escolhe pessoas, ele chama a todos. Chamou o Mateus, fazer parte do grupo dele. E o Mateus se levantou do seu trabalho e foi, imediatamente, seguiu Jesus. Aí Jesus está na casa dele, com ele e tal, vieram outros cobradores de impostos também, querendo ouvir, querendo conhecer quem é esse Jesus que mudou a cabeça do nosso companheiro em Mateus. E os fariseus ficavam preocupados. Mas a proposta de Jesus é essa. Ele quer chamar, ele quer justamente reunir quem está por aí, fora, perdido de se encontrar. Então, a oportunidade tem de ser esse espaço de amor livre, onde as pessoas possam se encontrar com Jesus. É importante a gente pensar assim, o grupo de jovens tem de ser esse espaço de amor livre, onde os jovens possam se encontrar com Jesus. Ah, não, nosso grupo só pode entrar gente boa, não pode fechar o livro. Ninguém é bom. Diante de Deus não tem ninguém bom. Todo mundo tem problema. Mas somos nós que tem o chão. Ah, na comunidade só pode ficar os santos. Então, vamos fechar a porta. Tem santos. Então, a comunidade tem de ser um lugar de acolhida, onde todo mundo se sinta em casa. A comunidade tem de ser a casa de Deus. A casa de Deus, todo mundo é filho, todo mundo é irmão, todo mundo tem lugar, ninguém é mais que ninguém, ninguém é mais importante, ninguém é menos importante, porque chegou o primeiro, porque Deus é orientado. E aí, no mundo, as coisas são diferentes, no mundo sim, mesmo Jesus falou, olha, no mundo, os chefes das missões, tiranizam, dominam com força, com poder, que põe suas vontades. Mas, entre nós, disse Jesus, não seja assim, quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o chefe de todos, o mais importante, dá-nos, mestres e irmãos. Foi isso que eu fiz. Vocês me chamam de mestre, senhor, e eu sou, mas como eu faço, como eu faço, façam vocês também. Lávamos os pés, nos discípulos. Então, a comunidade é o lugar da vida, caderno, não é? Eu acho que é legal você entrar na festa do Padreiro, fazer bastante alegria mesmo, bastante fervorinho, não é? Mas eu penso sempre assim, ó, sempre que chegue a festa do Padreiro, é época da gente fazer um balanço. Quem já morou na rossa aqui no ano, eu vou perguntar alguém, a gente quer vir aqui comigo, a menina da rossa. Vai para mim. Minas, Paraná, Múcia, onde? Todo ano tem um momento importantíssimo da vida da labrador. Vocês sabem qual que é? Não faz ideia. A colheita. É a colheita. É a colheita que morou na rossa, sabe qual que é? É a colheita. Vocês plantavam o que lá? Almoço, feijão, tomate? Hã? Café. Café pode quando? Júlia, quando você tem? Júlia? Bem no inferno. A mão fica dura, né? Tristeza. O que mais? Feijão. Quanto pode feijão? Quanto pode? Feijão. Dois e tal. Feijão das águas? Feijão das águas com a limana. Ah, já tem a provarido. Quando chove. Tá certo. Do feijão, eu lembro quando era criança, colocava o seu feijão no teleta e batia com a vaga para tirar a caça. Então, feijão, café, o que mais? Amendoim, o que mais? Alcordão. Quando pode alcordão? Quanto? Que época do ano? Que época do ano? Março. Quando chega a colheita, chega a dar uma colheita na cidade grande. Quando chega a colheita, o que acontece? Colhe, colhe, colhe tudo. Vende. Faz o quê? Paga as contas. Paga todas as contas. Formagem, padaria, né? Paga o ladruto que comprou. Paga todas as contas. Só depois de pagar a conta, ele vai ver se sobrou um tirinho. Sobrou um tirinho. Vai na cidade, tem um risco novo, calça nova, não é assim? Vamos morar na cidade, né? Lá, compravam seu avô, sua avó, roupa nova, uma vez no ano. É, não é? Depois da colheita. Antes. Vem o tratal, né? Depois da colheita, e pensa em comprar essa calça de marca que está usando? Não. Comprar uma porta de chita. Fazer um vestido bonito. Vai na missa, né? É, é, é... Vamos lá, vamos perguntar. Bom, falando agora, falando sempre. Eu penso que a festa da comunidade do Padreiro da Universidade é esta época da colheita. Para a gente parar e pensar, o que nós realizamos de bom, esse ano, desde o ano passado, na outra festa. Fazer as contas. Está sobrando um lucrinho ou está dando prejuízo? Quer dizer, o nosso jeito, então, de ser comunidade, de ser igreja, está ajudando a construir o reino de Deus? Então, desde o São Miguel do ano passado, até setembro de 2013, o nosso bairro aqui ficou melhor, mais gostoso, mais humano, porque a igreja está aqui, porque os cristãos estão aqui, vivendo a sua fé. Quer dizer, nós estamos produzindo o curso no reino de Deus, ou não? Porque a coisa mais triste na quarenta, é quando chegamos na quarenta, e não tem muita quarenta mulher, não dá nem para pagar as contas. Aí não tem roupa nova, não tem passeio, vai ficar só no outro ano. Se fizermos um balanço da comunidade, como é que vai ser? E também um balanço pessoal. A gente está aqui na comunidade, faz parte da pastoral, procurando aqui as celebrações, faz parte do livro de jovens. E aí? A nossa vida, nesse ano todo, nós crescemos no testemunho, na alegria da fé. Lembra que eu morei na roça também, tem uma coisa terrível, que a gente fechava a porta e colocava uma tramela, não é? Sabe o que é tramela? Não sabe nada, não é? É uma tranca de porta, desigualdade na tramela, não é tramela na porta, porque ele joga uma linha que gira assim, e segura a porta. No começo, é difícil de fechar aquilo, não é? Depois do tempo, a tramela fica assim, como fala, nossa, campeã, não é? É, sabe o que é que é? Fica bom! Apesar de bater na porta, a tramela vem acordar, não é? É. Eu tenho a impressão que, às vezes, nossa vida cristã é igual a tramela de porta antiga. Mas, quando pode, 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 pode... Ah, não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Qualquer coisinha, a gente está bandeando, mandando de igreja. Ah, não vou mais nessa comunidade, vou lá naquela outra, quem não quer, mas, ah, quem não está legal, vai por causa daquilo. Foi Jesus Cristo que chamou a gente, não foi o Papa, não foi ninguém, é Jesus Cristo que eu estou aqui por causa dele. Não vou pegar a cara dele, não é? É a mesma coisa que eu tinha, mas, ah, gostei, não vou embora. Não, não vou acertar, Deus é Jesus Cristo. Talvez se não for, pode cair, não diga, não diga não. a comunidade é um lugar de diversidade ninguém pode dizer é meu todo mundo aqui tem que dizer é nosso todo mundo é irmão e a minha parada de São Paulo a leitura que nós ouvimos hoje olha, valeria apenas o cara que falou aqui quem veio aqui? foi você? quem você chama dele? vem aqui calma venha de novo bem calma essa voz bonita que você tem é esse trechê aqui versículo 2 versículo 3 bem forte, vamos lá presta atenção de Diego olha o apóstolo aqui eu não sei falar com toda a humildade emancião suportai-nos uma aos outros com paciência e com amor aplica-nos a guardar a humildade do Espírito pelo título da paz obrigado Diego olha que maravilha suportai-nos uns aos outros olha o casal em 35 anos o casal lá 45 anos esse princípio já entendeu não tivesse entendido não estava junto tanto tempo Diego já te saiu duas vezes eu pergunto pra você o que é suportar? o que te vem à cabeça? aturar aturar a pessoa olha como é que você chama isso aqui? anélite você atura o anélite olha aturando você o que você acha que é suportar? aguentar isso pode só aturar aguentar gente do céu que coisa difícil não é aguentar é dizer que o casal que está junto porque ele está aguentando o outro em 35 anos olha você me dá um trabalho e o outro aguentando o primeiro gol e a gente olha está pesado eu te aguento será que é isso mesmo? o senhor não falou aí a rainha o vidrinho o vidrinho mas se medita eu vi a rainha é a rainha tá não tá 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 eu só agradeço aqui a rainha vem cá ver tá a rainha o rótulo o carneto a rainha do carneto 35, 45 53 que maravilha e suportar é aguentar Para isso, o senhor está perdendo o meu lugar para mim. Meus trezeiros, o senhor é forte, hein? Vamos melhorar esse negócio aqui. Porque, imagina São Paulo, que usamos essa linguagem aqui, ó. Irmãos, aguentai-nos uns aos outros, aturai-nos uns aos outros. O que é suportar em uma palavra? Pera o risco, pera, 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 pera que o senhor pode chegar. Fala aqui o resultado. Você acha que suportar é o quê? Que eu, a companhia da companhia hoje...